Agora, vamos lá, colocando isso em termos mais práticos, porque eu falei aqui que a ideia era realmente te mostrar como é que isso impacta a sua vida como desenvolvedor, que eu já falei um pouco, é menos coisa para aprender, é menos coisa que chega na sua mão, é menos coisa para você esperar ter uma feature nova disponível no Java. Agora, a parte mais importante aqui, realmente eu entendo que é a parte mais importante, e se você chegou até aqui neste vídeo, eu queria te falar que a parte mais importante deste vídeo é o que eu vou falar daqui em diante, porque é aquilo que vai influenciar como você entrega software para o seu cliente, para o seu usuário, para quem está realmente recebendo aquilo que você está construindo como desenvolvedor. Então, vamos lá, em termos práticos. Primeira coisa, gente, que aí é falar como é que isso influencia realmente o seu projeto. Primeira coisa, antes de falar como é que faz, eu quero falar de onde eu vejo a galera mais errando. em relação a isso, que é o seguinte, é olhar para o jeito como os mantenedores do Java estão entregando Java e fizeram essa grande mudança no Java, e olhar e falar o seguinte, ah, mas isso é uma prática que só os grandes projetos podem fazer. O meu projeto não é grande, eu não sou desenvolvedor de uma empresa gigante, como tantas que estão envolvidas no Java, então isso não se aplica a mim. E eu sim sou um grande defensor de você olhar para as coisas e ver o que funciona para você, e eu te digo que essa é uma coisa que funciona para todo mundo. Eu lembro, inclusive, quando tivemos o lançamento do Java 10, eu estava em São Francisco no Oracle Code 1, durante uns anos o Java 1 deixou de acontecer e ele virou um outro evento que era Oracle Code 1. E aí a gente estava num Code 1 naquela época, foi em setembro, outubro daquele ano, e eu lembro que eu estava conversando com o Bruno Souza, a gente estava parado lá no meio do evento conversando, e passou por nós o Brian Getz. O Brian Getz é o arquiteto-chefe do desenvolvimento da plataforma Java. Ele é o cara responsável pela toda a parte de arquitetura da plataforma Java. E aí ele passou pela gente, eu não conheço ele pessoalmente, mas o Bruno conhece, ele falou, ah, peraí que eu vou lá falar com o Brian. E aí ele foi e ele gravou uma entrevista, inclusive com o Brian, e depois ele contou para a gente como é que foi, e na verdade ele comentou um negócio interessante que o Brian falou o seguinte, olha, em outros anos a gente estaria de cabelo em pé, porque nessa semana está sendo lançada uma nova versão do Java, então a gente já está se descabelando, e pá, e tentando subir a build, não sei o que, e comunicar, etc. Como a gente entrou num fluxo, onde as coisas estão previstas, é menos coisa para entregar, já vai sair, etc. Pô, a versão está indo para o ar, eu estou aqui no evento, estou aqui com vocês, né, estou aqui participando do evento. E não que o evento não seja trabalho, né, mas que ele não estaria tão tranquilo ali até parando para bater um papo e gravar uma entrevista, tá. Então, ficou muito mais fácil de gerenciar. Mas legal, então assim, o que isso importa para você, deve que está aqui me ouvindo nesse momento. Então, primeira coisa, fuja desse eu de achar que isso não se aplica a você. Sim, isso pode se aplicar a você, se você quiser que se aplique, óbvio. Tá, então vamos lá. Por onde que eu começo, pegando essas práticas que foram desenvolvidas na plataforma Java, e aplicando elas no meu próprio projeto. Primeira coisa, será que você não consegue diminuir o prazo de entrega das versões do seu software para o seu usuário? Por exemplo, se você não tem prazo nenhum, ah, meu, tem vezes que sai uma versão nova, no ano, às vezes não sai, às vezes leva dois anos, etc. Então vamos assumir um caso menos ruim aqui, né, menos, menos zoado, né, que é o seguinte, menos ruim é feito, né, enfim, vou supor aqui que você entrega software para o seu usuário uma vez por ano, tá, será que você consegue entregar duas vezes ao ano? Se você entrega duas já, né, será que você consegue entregar três, quem sabe quatro, né, e assim por diante, tá, não vou ficar dando todos os exemplos aqui, mas enfim, será que você consegue aumentar um pouquinho a frequência? Porque, olha só, se você aumenta um pouquinho a frequência, você consegue um pouquinho mais entregar valor para esse usuário mais rápido, você consegue um pouquinho mais entregar uma versão para ele que seja um pouquinho menor, você consegue, e talvez até a parte mais importante, você consegue amadurecer o seu processo de entrega de software um pouquinho mais, tá, esse até acho que é o ponto mais importante, porque isso vai fazer com que você ajuste a forma com que você priorize as entregas com o seu usuário, com o seu cliente, você consegue melhorar os seus processos de teste, seus processos de release, e quando eu falo de testes, talvez você consiga deixar os seus testes cada vez mais automatizados, que aliás, é o céu na terra, né, teste automatizado é tudo de bom, você consegue ajustar a forma com que você treina o seu cliente para novas features, então assim, não pense em, ah, hoje eu não tenho prazo nenhum de entrega, e eu vou, de repente, entregar várias vezes ao dia, não, não é isso, vai fazendo ajustes cada vez um pouquinho, um passo à frente, um passo adiante, né, se vocês lerem aquele livro, o DevOps Handbook, né, ele fala, tem um dos apêndices do livro, inclusive, fala bastante sobre isso, sobre você fazer as melhorias de maturidade do seu processo de entrega em ciclos, então você passa num ciclo, mexe numa coisinha, passa num ciclo, mexe numa outra coisinha, e vai passo a passo deixando o seu ciclo mais maduro, tá bom? Se esse vídeo foi útil para você, você pode ver a versão completa no primeiro link, que está aqui na descrição, e se esse é um tipo de assunto que te interessa, me segue aqui para mais conteúdos como esse. Valeu!